...forró, maracatu, reggae e pegadas de rock. Dois anos depois, o AXE passou a significar todas as representações do ritmo, tocadas em cima dos trios elétricos, e assim o AXE se popularizou e continua fazendo bastante sucesso até hoje. Daliá! Daliá! A barriga! Vai direto, vai! Explosões do chacum prende de cor, espatto de verão confusão. Brito com um vulcão explosão esses gigantes calientes, quem tem cheiro de caminho, da praia e na desenhumida. Gui... Seu gigante caliente, quem tem cheiro de caminho, não é uma das ambiguity, te quero profundo e me deix 기� photos morrinho. É que o que não é por rosto É que o Galdeirão O galdeirão O galdeirão Temendo vai entrar nele O que o chê vai ver O que o galdeirão Temendo vai entrar nele O galdeirão vai entrar nele O galdeirão vai beber A cobre rebola O galdeirão Temendo vai entrar nele E só que você vai ver Saque a dor O carro vai perder Vai perder Explosão do carro Por causa do saco de ferrão Explosão do trem Que te perdoa um vulcão Explosão desse indicado caliente Que tem cheiro de caminho Morada por uma novidade Quero você só pra mim Explosão do carbo E só que você vai ver Explosão do trem Que te perdoa um vulcão Explosão desse indicado caliente Que tem cheiro de caminho Que não é nada tão potente Quero você Cheiro de novo esse corpo E bola que eu vou Explosão do trem E como o raço O raço acabou E como uma cobra rebola Rebola no caldeiro Que o vento vai entrar E onde só você vai ver Na minha boca O carro vai beber Vai beber Vai beber E como uma cobra rebola Rebola no caldeirão Ganhando vai entrar E o que só você vai ter Daqui a pouco O carro vai beber Vai beber Vai beber Ainda mais Ainda mais Obrigado.